uma conquista acima de tudo dos próprios assentados lá do Januário Moreira e dizer que Petrolândia é uma cidade que tem potencial e é uma cidade que tem atividades que a colocam num ranking muito especial a nível de Brasil o que está faltando muitas vezes é a vontade de fazer, de buscar e transformar esses potenciais e de implementar as atividades que existem Petrolândia, apesar dos problemas que nós sabemos que existem mas Petrolândia tem a agricultura indicada mais forte em nossa região Petrolândia é o segundo maior produtor de tilápias de Pernambuco Petrolândia é o quarto maior produtor de tilápias do Brasil Petrolândia tem o comércio mais forte da nossa região Petrolândia, da região Ilhas e Lagos de São Francisco é o município indutor que começou a despontar já com o turismo aí rendendo trabalho e renda então o que nós precisamos fazer não é colocar o pensamento negativo ou atuar com a baixa estima que nós precisamos é estar unidos transformando tudo isso em mais trabalho e mais renda então esse é um momento positivo é uma caminhada é mais uma conquista para o Januário Moreira aqui no município entre assentamentos e acampamentos nós temos 10 e a prefeita Januí Sousa ao assumir me chamou enquanto secretário da agricultura para dizer que aqui em Petrolândia assentamento não pode ser apenas um local para a subsistência das pessoas aqui em Petrolândia assentamento tem que ser local de geração de trabalho e renda e o desafio é esse nós temos aqui não só o Januário Moreira nós temos o Miguel Arraiz que fica às margens do lado de Itaparita o assentamento Lago Azul o assentamento Moura e os assentamentos que existem estão se instalando no município que precisam receber os recursos e as comissões para que as pessoas produzam assentamento não pode servir só no local de moradia assentamento tem que ter moradia tem que ter infraestrutura tem que ter todos os atendimentos que os assentados precisam mas acima de tudo tem que ser um local de produção e esse trabalho ele não é um trabalho de momento ele é um trabalho que teve início e que vai ter continuidade recentemente foi lançado aqui o programa de desenvolvimento rural pela prefeita do município aonde através da parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário nós contratamos três agentes de desenvolvimento rural assistente social, veterinário e agrônomo passou por todas as comunidades começou com todos os grupos e associações para que esse trabalho tenha continuidade semana passada nosso prefeito lançou um projeto chamado da Corteira para Dentro para oferecer infraestrutura a todas as propriedades rurais daquelas pessoas que queiram produzir ou aumentar a sua produção então nesse sentido amigos é preciso não querer dizer que fulano fez que ciclano fez e que o outro não fez o momento não é para isso o momento é de grandes dificuldades o que nós precisamos é fazer o que estamos fazendo aqui hoje estarmos juntos e nós temos um time e faz parte desse time o presidente do Interte que está aqui e que recebeu a prefeita e as lideranças lá em Recife e que assumiu o compromisso de fazer o que veio fazer aqui hoje nós precisamos fazer parte de um time que tem Bruno Medrado, superintendente do Inca com o ensino de todos vocês e que atenda a aplicação de Dona Luiz da Ciro e de Deimar na hora que precisa nós precisamos nesse time de pessoas como Rodrigo Almeida delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário que está chegando a vida para o povo ele vem hoje para prestigiar esse evento e caminhar, José Maurício nas comunidades rurais identificando aquilo que pode ser feito em parceria então nós temos um time que está com a prefeita e este time deu a sua contribuição aqui nós não estamos para dizer que a prefeitura faz tudo só não nós somos parceiros e por onde a prefeita passa ela transmite segurança pois as instituições sabem que tudo que é aplicado aqui em Petrobras é revertido ao povo então o que nós temos no Januário Moreira primeiro a entrega desse tipo de posse segundo os postos artesianos que estão sendo que foram perfurados estão sempre instalados e mais postos serão perfurados nós temos uma licitação com data marcada que a prefeita deve dizer aqui a data para fazer a estrada né ela está dizendo aqui que no dia 3 próximo vai ser feita a licitação da estrada do acertamento de Januário Moreira mas tudo isso é muito importante porém a partir daí a gente precisa discutir o da porteira para dentro e esse mesmo time que vem trabalhando para que possamos vencer todas as etapas com certeza dará um passo fundamental a partir do próximo ano trazendo água do Rio de São Francisco para o acertamento Januário Moreira para que vocês próximos anos que vos não estejam de każda pra suaportança todos os nossos